Caraca, o nosso espinossauro orca aqui já está eliminando o giganotossauro, mordeu ali a cabeça dele, desviou e já era, botou pra dormir pra sempre. Sim galera, estamos aqui no Jurassic Evolution Mods para apresentar mais um mod insano. Dessa vez eu tava bem de boa ali passeando vendo os mods e me deparei com o espinossauro orca. Na moral, um híbrido de espinossauro com uma orca assassina, na moral mesmo, é muito esquisito. É verdade. E até que ficou relativamente bonito né galera, o que vocês acham? Como que a gente deve nomear isso aqui? Será que tipo, espinorca? Tu tá ficando doido? Eu vou deixar pra vocês escolherem o nome, é bem melhor. E aqui nós temos o híbrido de trodol e tubarão. Sim, aqui dessa vez não é orca, esse aqui é um tubarão mesmo. Aí fizeram um hibridinho aqui, olha só que bonito. Tô se comunicando já. E eu fiz vários aqui. Boa 06, boa garoto. Eu preparei aqui pros nossos trodol e também pros nossos espinossauros, alguns strutiumimos. Como vocês podem ver aqui ó, eles tão saindo agora? Tô saindo? Tô saindo aqui. Certinhos. Olha que bonitinhos. Eles vão sair aqui justamente pra servirem de alimento para os nossos trodol. Que já tão de olho. Ih rapaz, já tô chegando perto. Vamos morder ali, será? Ih rapaz. Aqui já tá olhando ó. Trodon ficou alerta. Como é que a gente pode chamar também esse tubarão trodon aqui? Tron... Trombarão? Também vou deixar vocês escolherem um nome melhor. Ó, já vai chegar aqui. Vai dar uma mordidinha ali ó. Vai chegar e morder a perna dele ó. Mordeu. Botou pro lado. O strutiumimos ficou boladaço. Não gostou nada. Claro, né? Aqui tem outro também sendo mordido. Os trodons tão fazendo a limpa. Já deitaram o maiasauro aqui também. Eita, nossa. E vamos pegar aqui o ceratossauro então. Está saindo daqui. Ceratossauros com sua magnificência. Tô colocando alguns bichos aqui justamente pra servirem em desafio. E também pra serem caçados pelos nossos híbridos de tubarão. E também o nosso híbrido de orca assassina. Que já está indo em direção aqui ao trodon. Caraca, velho. Meteu o gritão ali. Vamos ver. Ó, vai pegar aqui também ó. Vamos lá. E mordeu. Já era. Pegou ele na perna. Será que vai eliminar? Não. Está 98%. Não vai eliminar não. Mas o ceratossauro aqui com certeza irá lutar contra o espino. Esse sem dúvidas. E aqui ó. Tubarão voltou ao seu habitat natural. Dentro da água. Ó que lindinho. Muito bonito. Ia pá. O que é isso? Trodão intimando aqui o... Caraca, velho. Que desgraça. Trodão aqui intimando o espinossauro orca. Ó, estou olhando um para o outro. Legal que tem até o coisa aqui ó. Estilo Velozes Furiosos, né. Parece um carro isso aqui. Mas tudo bem. O que vocês acharam dessa loucura? Vamos ver aqui. Estou se encarando também. Aqui tomou mais uma mordida. Acredito eu que daqui a pouquinho eles vão falecer do envenenamento. Porque né. Tomaram várias mordidas já dos Trodons Sharks. Ou seja, os Trodons Tubarões. Ó. Ih, vai caçar? Buxa, vai pegar, velho. Eita. O espino ali toda hora chamando o cerato para a chincha. Vamos, monstro. E já vou liberar aqui para vocês o Ultimassauros que está indo lutar contra a orca. A gente vai ter agora o híbrido contra híbrido. Ih, rapaz, olha aqui. Vai pegar. Pegou. Nossa. Pegou ali e eliminou. Caçando, né. Está caçando. Ultimassauro já está lá loucão. Beleza. Vamos liberar aqui então o nosso Dimetrodon. Que está saindo aqui. Liberar um monte de bicho diferente agora. Será que vai lutar contra o Ultimassauro? O Ultimassauro que já está lutando contra o cerato, na verdade. 100% e 27%. O Ultimassauro, velho. Estou mordido ali. 76%. Já deu seu grito. Vai eliminar, será? Vamos ver. 27%. 51% agora. É, eu acho que vai eliminar. Ou se não, só vai expulsar mesmo. Mate ele agora. Ó, deu um grito. Como é que está a nossa orca Espino? Está só passeando aqui. Enquanto isso, a batalha rolando o Sante aqui do outro lado. 1% eliminou. Ceratossauro eliminado pelo Ultimassauro. Aí, ó. Já era. Pegou na cabeça. Dibrou. Botou para o lado e botou para dormir. Ok, vamos ver aqui, ó. Já vem o Troodon Shark para morder a perna do coitado do Coritossauro. Ó, se encarar ali e passou de novo. Ok. Já eliminaram o cerato. Na verdade foi o Ultimassauro, né. E acredito que vai ficar meio que parelho daí. Porque o Ultimassauro vai ficar com pouca vida. E a orca Espino também. Aí, deu mordida. Está mordendo aí. Vamos ver a batalha. Vamos ver. Aí, ó. Deu uma cabeça... Uma troncada ali. 45% e 76%. Eu acho ainda que o Dimetrodon vai dar mais um ataque, provavelmente. E aí o Espino gritando de novo. Antes de ser eliminado. Aqui está com 76. E aqui 45. E lá o Ultimassauro passando aqui, ó. Aqui o Dimetrodon tomou uma mordida e já era. Eu achei que ele ia dar mais uma cabeçada, mas no final não. Né. Não deu a cabeçada. E agora os dois estão um do lado do outro. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Estou sentindo o ambiente mais tenso. Será que os Troodon voltaram para o seu habitat aqui? Não, estou só em volta. Os híbridos. Muito bom. E agora vai rolar a encaração. Você está me desafiando, é? Mas isso não interfere a batalha que pode ocorrer. Eles com certeza podem acabar se atacando mesmo com fome. Nem se importa com isso. Ih, rapaz. Ó, está indo para a água aqui. A orca está loucaça. Mostra o tubarãozinho passando aqui. Esse aqui é o alfa? Olha só o alfa. Eu vou pegar aqui o meu veículo e dar uma passeada. De leves. Opa. Chegar numa drift aqui. Uhul. Aí, ó. Perfeito. Ele está se alimentando ali. Ok. Opa, espera aí. Fazendo altas drift. Eu vou curar esse pequeno aqui, coitado. Porque eu quero ver se o Ultimassaurus ou até o nosso Spino caçam ele. Pode ser que o Ultima caça, porque ele já está se aproximando aqui, ó. O Spinosauro mais uma vez aqui está indo para cima do Trodon. Coitado do Trodon, velho. O cara não pode nem tentar se alimentar ali tranquilo que é atacado. Ou tentativa de ataque. E aqui, ó. Chega bem na frente. Fazendo um mau barulho, ó. Acorda aí, cara. Vamos acordar o Ultimassauro. Aqui tem coragem, ó. Aqui tem coragem. No olho da fera. Posso saber por que motivo veio até aqui. Ih, rapaz. Vamos pegar ali o coitado de novo. Tadinho do Coritossauro. E Corito. Cuidado aí. Fazer mais uma drift aqui na frente dele. Ih, rapaz. Esse é um drift. Nossa, velho. Ah. Quase, quase. Passou perto. Ó, a Nancinha, ó a Nancinha. Ih, olhou para nós. Acho que não está gostando não. É só ver ele que eu fico furioso. Vamos embora. Barbeiro aqui, desculpa. Ah, agora vai rolar luta. Agora vai rolar luta. 100%? 100% contra 100%. É, eles não vão se eliminar, né? Obviamente. Mas já estão se encarando. Mordeu. 67%. Aí o Ultimassauro está com 91%. Ah, não. Ah, 61%. Ah, ele estava... Ah, ele não estava full. Ah, eu achei que ele estava. Aí, 34%. E aqui 61%. Agora vai tomar uma mordida o Ultimassauro. Provavelmente. Vamos ver. 34%. E... 61% ainda. Dá-lhe grito, cara. Grito em grito. Ultimassauro. Dois híbridos ainda. Pena que a nossa orca não tem nome, né? Mas vamos chamar de Spinorca por enquanto. Ó, 30%. 34%. Voltou pra correr aí então o Ultimassauro mostrando aí quem que é o melhor aqui dos híbridos. Tudo bem que o Ultimassauro não estava completamente, né? 100%. Mas tudo bem. Bom, então ele vai ficando por aqui, pessoal. Eu só queria mostrar pra vocês mesmo o Spinossauro Orca e os Trodons Tubarão. Eu espero que vocês tenham se divertido. Não esqueça de dar um nome aí pros nossos dois... Dois híbridos mutantes. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e... Tchau. Fui. Valeu. Olha só que bonitinho aqui, ó. Os tubarãozinhos tudo na água aqui, ó. Eita, nossa. Chegou o Ultimassauro aqui pra atacar o terror. Coitado deles. Isso aí. Nadem. Olha só que legal, velho. Muito legal. Todos juntinhos aqui. Nadando, no caso. Bonito. Tchau. 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 Tchau, tchau.